Bem-vindos de volta! Vamos jogar Ni no Kuni. Ok, vamos falar com a rainha e ver se ela dá um jeito na Morningstar. Vamos lá. Sim, estou pronto. Oliver, você sabe um feito chamado Rejuvenescer? Sim, eu sei. É... Apenas a... Bom, com isso na sua memória... É... Certo. Ah... Ok. Vamos usar o Rejuvenescer nas pedras. Para elas voltarem à sua antiga forma. Vamos lá. Certo. Sim. Ok, eu vi. Obtivemos a Morningstar. O ritual está completo. Agora que você tem a Morningstar na sua verdadeira forma. Certo. Novas magias. Talvez... A Mildas. É uma mágica. É uma mágica... Uma mágica. É uma mágica. É uma mágica. E contei parte da sua força vital e espiritual. Usando o Unleash, você pode canalizar essa energia que reside nas gemas e chamar o Guardião em batalha. Ah, isso parece bem interessante. Tem um obstáculo entre eu e Shadar. E o que é? Shadar está no castelo de Nevermore. Está ao norte, além do pântano de miasma. Um viajante descuidado pode ser engolfado pelo miasma negro do pântano e ele vai se perder para sempre. Espera um minuto, pântano de miasma? O que foi, Esther? Você ouviu falar sobre isso? Alguma coisa que meu pai uma vez me contou. Ele disse que é uma névoa tão densa, tão escura que nenhuma luz penetra. Ele disse que só havia um jeito de limpar isso aí que era com uma magia chamada Clarion. Eu lembro você dizendo que era que nós seríamos os melhores a brincar com isso. Sei lá. Sim, o Clarion é o símbolo da paz que foi criado pelos três reis. Agora essa rima. Em The Indondale eles... Aqui ele está cantando uma canção. Super acionado com seu conhecimento, Esther. Mas você é... Mas então você é a filha de um grande sábio? Sim. Ok, então precisamos encontrar esse Clarion. Clarion é uma... Uma madeira. Ok. Temos que visitar a Caulifa de novo. Pode até ser. Ganhamos o... Ah! O que me lembra. Com isso você pode abrir vários dos baús que não conseguia antes. Antes de visitar a Caulifa eu vou tentar abrir esses baús. Eu só lembro de um em Dindondale. Ok, ok, ok. Mas agora podemos abrir isso. Não podíamos antes. Nosso trono. Tem um em Dindondale e os outros eu não sei. Vamos para... Dindondale. Depois vamos para outros lugares. Eu vou usar esse vídeo para fazer algumas side quests. Primeiro de tudo... Killing Hand. Olha! Restaura completamente. Aí sim, hein, caras? Ok. De volta a cidade. Ah, lembrei. Em perdida tinha uma caçada para fazer. Bom. Eu deixo isso para daqui a pouco. Sim. Temos uma coisa aqui. Ah! Cinco guilders. Ok, era por aqui. Não lembro, mas onde é que era? Tinha uma escada. Tinha uma escada. Acho que é lá na frente. Ou é essa escada que tem um cara? É a escada que tem um cara. Não. Que tem caixotes. Não, é essa... Acho que é aqui. Não, é essa aqui que tem um cara. Não, é essa aqui que tem um cara. Volta, volta, volta. Certo, cadê essa escada? Vão ver esses cantos da cidade. Não é essa aqui, né? Não, não é. Não sei para que isto existe também. Eu não sei para me enganar. Para cá não era. Vamos ver para esses cantos da cidade. Talvez... não, isso aqui me leva para uma outra área. Não é aqui, 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 aqui, aqui talvez, sorvete. Bom, tem um baú ali, que eu pego com os Zwayne, não é não? Sim. Pronto? 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 Precisa ou não, invasão. Ok. Mais um item, mas não é isso que a gente veio atrás. Cadê a escada? Tem uma escada que leva para um baú... Ah, aquela lá! Agora sim, é aqui. Podia ter suspeitado de alguma coisa estranha no mapa, no mini mapa. Ok. Ahn... Uma armadura isso aqui. Quem pode usar scales? Você! Ok, mas... Melhora um truque, mas só isso também. Bom, então em Gindom Delo era isso aí. Vamos... Posso voltar para Yuli ou para Perdida? Eu sei que em Tombstone Trail também tem um baú que eu não tinha aberto antes. Mas... Não sei se eu podia... Com essa nova Morn, disseram que a antiga já servia. Mas enfim... Posso voltar para lá. Ok, vamos para Perdida primeiro. Mas antes... Alguma Quest aqui não, né? Não. Então vamos para... Perdida. E aqui sim, tem uma Quest. Tem uns inimigos que eu enfrentei em off, mas não vou enfrentar de novo. Vamos pegar o dragão. E bem que o mapa podia mostrar os pontos em que tem inimigo. Ou Quests. Ou Quests. Ou... O que você precisasse. Que nem mostra aqui. Ahn... Não. Não era para cá. Um pouquinho mais para o Norte. Não posso usar o Tengren aqui. E aqui eu posso? Então vamos. Um pouquinho mais para o Norte. Você pode ver um inimigo aqui de cima. Então... Vamos ver se... Se eu encontro o desgraçado. Não estou vendo ninguém aqui. Bom, vamos ver se aqui embaixo... Me ajudam. Ahn... Não, não, não. Não tem. Vamos ver se... Não é para cá. Veja... Veja... Todo mundo. Eu acho que é aqui. Bom... Eu acho que é aqui. Aqui tem um item. Aqui tem um item. Ahn... Aqui é aqui mesmo. E tem uma coisa estranha ali na frente. Bom, essa coisa estranha era... Ou inimigo ou quest. Enfim. Aflita essa batalha. O que eu te louse? Vamos matar esse... Me ajuda aí, galera. Vai deixar que eu mato os cara aqui. Mas vocês venturem, hein? Oh, não morre esse cara? Quanto mais? Sem problema. Volto, você já era... Não, eu preciso de outro vídeo. Ok. Venture aí, galera. Continue... Para matar esse item, aí... Pronto. E não deu tempo de curar. Vocês são ruins de cura, hein? Deixe-me. Estão louco, eles não querem curar mesmo. Eles querem curar mesmo. Agora é tarde, pô. Vai, cura-se mesmo aí. Para você se curar, eu preciso. Já estava acabando a estâmina do Mitten, do Mitten na do golo. Nossa, sem Mitten, esse time é na negação. Esse aqui parece o inimigo e isso aqui é alguma coisa? Tem alguma coisa escrita aqui. Me pergunto o que diz. Talvez eu tenha uma magia para isso, mas vamos enfrentar esse cara primeiro. Não sei se esses caras são difíceis. Vamos pegar os outros primeiro. Esse aqui não é Tandros. Eu acabei selecionando o chefe para atacar, mas ele não é Tandros. Pronto. Que tranquilo. Acabando o estâmina do Mitten. Beleza. Essa gemma não tem ataque físico bom. Vou só enrolar para... Boa ideia, Zwing. Vamos roubar esse cara. Para não se não conseguir. Um ataque físico bom. Apenas a alcança para atacar. Deu. Chega na alcança para atacar. Vai vir a alcança para atacar. Se não der. Ele está com medo. Apenas a alcança para atacar. Nilo! Quero ser. Eu acabei de entender. Maravilha! Agora, será que temos uma magia para ver isso aqui? Acho que não. Não, acho que não tem nenhuma magia para isso. É, não sei. Enfim, agora vamos para Yuli. Em Waterview também tem uma quest que precisamos fazer. Eu preciso conseguir uma compressa fria aqui em Yuli. Seja lá como a gente vai conseguir isso. Vamos ver se tem algum baú. Vamos ver se aqui tem algum baú. Eu não lembro se em Yuli tinha baú. Bom, na hospedaria... É, a gente viu um baú aberto, mas... Não, não. Geralmente não tem baú no hospedamento. O que eu me lembro. Quem tem quest aí? Você? Uma quest nova ou uma... Não. Uma quest nova. É, és aquela pessoa... Só que é uma coisa bem. Obrigado. Eu vou guardar para depois isso aqui, para usar mais para frente. Mas deu um belíssimo aumento de ataque. Nossa, ele está quase tão forte quanto o Mitter. Tirando sem levar em conta a arma, ele está quase tão forte. Certo. E você? Me dê amor. Beleza. A coisa que faz o mundo girar. Temos mais duas quests. E eu vou passar na Swift Solutions para pegar minha recompensa. Você é quest nova ou quest velho? Quest nova. Encontraram um tomate? Tonte. Certo. Precisamos reunir informações. Você também. Compressa fria. Eu preciso de uma compressa fria. É. Aquele precisa de outro item. Certo. Não é tão fácil assim. Então é isso. Vamos embora. Vamos para a Motor View. Tem uma quest que a gente conseguiu em perdida que envolve voltar para a Motor View. Certo. Certo. Posso pegar uma rua que vem para cá. Olha o cara querendo me atropelar. Encontrará uma florista. Exatamente por aqui. Encontrará uma florista. Me parece. Que está aqui. Ei, Sudirip. Essa garota é... Sim. Ela e o... E a gatinha, parece. De perdidas devem ser gêmeas. Não. Ela e a senhorita. Parece que são gêmeas. Almas gêmeas. O que você quer? Tem alguma coisa para pedir. As flores que você planta. Você tem uma rosa? Sim, eu tenho. Você poderia me dar uma? Elas secaram. Ah, sem problema. Já sei o que eu tenho que fazer. É aqui? Hum. Eu acho que é uma gêmea. Eu acho que é um juvenil. Hum... Quim de crescimento? Hum... 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 Qual será que é? Bom, vamos ver. Uma magia. Eu acho que é... Não, talvez agora, só agora eu posso usar essa magia. Vamos ver. Rejuvenescer. Sim, você precisava... Não era só usar a magia, você tinha que... Falar com essas plantas. Olha que bonitas. Ei, você vai me dar uma? Sim, como magia. Você pode me dar uma? Crencou comigo aí. Bom, enfim, ela me deu. Então vamos voltar para... O rumo do Drip. Passar essas flores para uma garota em... Perdida. A gente começa no... Começo da cidade. Não de onde a gente teletransportou. Então vamos para... Perdida. Esqueci de passar nas Drift Solutions. Eu passo aqui. Talvez com uma cartela preenchida. Quem sabe. Não é você. Não é você. Peguei quest com você? Eu acho que eu peguei. Não, não era com você. É essa garota aqui. Certo. Eu tenho as suas flores. Uau, bastante coisa, hein? Nossa, quanto selo. Maravilha. Vamos ver. Ataque. Ataque mágico. Defesa mágica. Uau, bastante coisa. Eu vou passar para você esse aqui que aumenta a defesa mágica. Maravilha. Esse cara aqui vai ser defensivo. Perfeito. Perfeito. Vamos passar alguma coisa de precisão para esses caras aqui. Mais fraquinhos. Perfeito. Ataque mágico. E ataque. Será que algum dia esse crescimento zera? Tomara que zere em algum momento. Enfim. Swift Solutions, que é logo aqui. Eu posso encerrar o vídeo, né? Primeiro, alguma caçada nova? Sim, temos caçadas novas. Uma perto em Diuli. Outra em Summerlands. Mais uma em Summerlands. Não, primeiro, primeiro caçada. Mystic Robe. Certo. Agora, Merit Award. Tenho dois. Isso aqui não me interessa. Então, não vou pegar nada. Ok. Mystic Robes. Vamos ver. Robes, robes. Alguém aí usa robes. O que eu estou pensando? Mystic Robes. Sim, é. Ah, aqui, ó. Não, não é isso. Opa, passo isso aqui para você. Não, deixa assim. Engraçado, não serve para ninguém isso aqui. A não ser que seja uma coisa pior. Ah, é pior isso aqui. Certo. Ok. Bom, o que mais temos a fazer? Eu preciso pegar os baús que você pode pegar com a Morningstar. E tem algumas caçadas para fazer. Uma eu sei onde é que é. Que é perto de Diuli. Eu vou começar o próximo vídeo fazendo isso. Então, eu vou ficar por aqui. Obrigado por assistir. E até a próxima.